Agora eu começo aqui, essa gravação aqui, vou passar pelo riacho fundo de baixo, aqui é a zona rural da cidade de Palmeiras dos Índios. A última vez que eu vim, eu não quis passar não, que estava muito ruim a estrada, mas a máquina agora passou, ó. E pelo jeito agora ficou bom aqui, viu. Aí hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A última vez que eu queria passar por aqui, eu desisti, porque estava péssimo aqui a estrada, mas agora a máquina passou, agora deu uma arrumada. E eu vi o riacho fundo de baixo. Pelo jeito está melhor, né. O que vai sair lá na palmeira de fora, viu. Hoje está um pouco lubrado, né, mas está bom. O que vai sair lá na palmeira de fora, né, mas está bom. A natureza me ensinou, como plantar uma flor no sertão, eu não preciso maltratar o chão, queimar a mata e arrancar a catingueira. Eu só preciso preservar o que tem aqui, é bem melhor viver em paz com a natureza. Aqui não tem água pra beber, não fechar, não ficou bom mesmo, por causa que a água ainda não tem um local que não ficou, né. Mas conforme vai secando, a máquina vai passando, aí fica legal. Agora aqui não tem como arrumar não, né, porque aqui tem cada pedra. A natureza me mostrou, como é o único lugar do sertão, a lua nasce clareando o chão, deixando a noite escura e clara com o dia. E de manhã, a água fria, terra molhada do ouro falho que caiu no chão, o galo canto e o sol desperta no sertão. A outra mão, a última vez que eu passei, aqui pra baixinha, cada uma, a força dava que era enorme, quase que não passava, né. E tava fundo, mas agora, colocaram aqui um pouco de barra aqui, ó. Aqui era bem escuro, aqui uma força dava que tinha aqui, ó. Aí, aterraram agora. Pra ficar melhor aqui. Eu tenho água pra beber, o peixe e a fruta pra comer, o ar que eu respiro, eu não beço. Sou muito mais feliz e vento aqui no mato. E a Deus eu agradeço. E a Deus eu agradeço. E a Deus eu agradeço. Quer ver, Camano, que me deu uma malha até boa aqui, por aqui, ó. Grande ouve és tu, grande ouve és tu Então minha alma canta de Senhor Grande ouve és tu, grandoso és tu Grande ouve és tu, grandoso és tu Quantas estrelas tão que me estante Deixo a brilhar o vírus com dor Quero proter das glórias cintilantes Que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor Grande ouve és tu, grandoso és tu Então minha alma canta de Senhor Agora aqui é um vestido aqui, ó Grande ouve és tu, grandoso és tu Deixo as florestas murmurando ao vento Ao ver que tu plantaste cada terra Me lembram-nos do leio tão cruento E do teu filho afirma minha terra Então minha alma canta de Senhor Grande ouve és tu, grandoso és tu Algo mais que a neve Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, esse sangue lavado Mais algo que a neve Cuidado aqui e palmo era de fora, no인지 Por quem vive O sotremo no ar Chegando aqui em Palmeiras de fora, hein? Da outra mão, gente, que eu tentei passar aqui, né? Aí eu voltei daqui assim, ó. E mais um pouquinho ali na frente. O que está nas mãos de meu Jesus? Estou aprendendo que eu voltei, viu? Mas eu voltei ali, está muito ruim aqui. Vai estar melhor. Chegando aqui em Palmeiras de fora agora. Olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.